A luta que travamos lá dentro não é diferente daquela que se trava cá fora. Pelo contrário, a intervenção que nós fazemos na Assembleia da República é obviamente articulada com aquela que é a intervenção de massas do PCP e obviamente que esta ação de massas hoje, convocada para a SGTP, é uma ação convergente com a luta e com a intervenção que desenvolvemos dentro da Assembleia da República contra este orçamento do Estado, contra este orçamento que põe o país e os trabalhadores a saque em nome da banca, em nome do capital financeiro, sem apontar qualquer futuro desenvolvimento de progresso e justiça social e portanto aquilo que fazemos lá dentro é obviamente convergente com o que fazemos cá fora. Os ecos desta manifestação chegam lá dentro da Assembleia da República e certamente pesarão muito na consciência daqueles deputados que hoje se vão levantar das cadeiras para votarem a favor daquele orçamento do Estado. Hão de pesar na consciência e hão de continuar a pesar na responsabilidade política destes partidos, estes dois partidos que dão hoje suporte ao governo mas também dos partidos que dão apoio ao pacto de agressão que está a arruinar o nosso país e está a arruinar a vida de quem trabalha, a arruinar a vida de quem vive dos seus rendimentos.